Ok, eu tô vendo aqui no capítulo 7, que fala muito do livro, né, sobre o ecossistema de inovação. Como é que, é, isso aqui, tá falando aqui a introdução à ideia de ecossistema e inovação. Isso dentro da empresa? Você tem que montar esse ecossistema dentro? São dois ecossistemas, né? Tá, como é que funciona isso? E o de fora. Então, o de dentro é o seguinte, cara, você tem que montar um ecossistema de pessoas que entendem e que querem fazer inovação. Então, você tem que achar aliados, você tem que montar um ecossistema que vai te falar, olha, é isso que eu preciso resolver, então se você achar a solução do problema pra mim, eu vou fazer com você. Então, você vai criar um ecossistema ali com a equipe de engenharia de finanças, que vai te ajudar a apresentar os seus resultados, com o legal que vai te ajudar a negociar contratos com as startups, por exemplo. Então, esse é um ecossistema interno que vai facilitar a sua vida. Você vai ligar esse ecossistema com o ecossistema global. Então, você pode buscar soluções, cara, eu acredito muito que hoje não tem um problema que não tem uma solução no mundo. Ah, eu acredito nisso também. Cara, porque a quantidade de startup que você tem hoje, de gente pensando em solução pra algum tipo de problema... Muito bilhão de pessoas no mundo, cara. É gigantesco, cara. Então, o ecossistema, você tem que ter... Esse ecossistema interno, ele vai te ajudar a entender o que você precisa pra você ir no mercado fora e falar, cara, esse é o meu problema. Me ajudem a solucionar. E aí, por causa da força da marca, porque você tem um fundo de investimento, algumas outras coisas, as startups vão vir te ajudar. Ou os laboratórios, as universidades vão vir te ajudar a solucionar o problema. Então, só que assim, você tem que estar no ecossistema pra você entender o que acontece. Então, tudo bem, Silicon Valley é o coração de tudo isso. Mas se você vai pra Israel, se você vai pra China, se você vai pra certos lugares no Brasil aqui, ou Europa, cara, cada lugar vai ter alguma coisa muito diferenciada pra te ajudar. Principalmente agora a Índia. A Índia tá crescendo muito, vai ser a próxima potência mundial. Então, cara, o que tem de startup e gente resolvendo um problema lá, cara, você tem que estar lá. Você tem que ter alguém lá que vai olhar praquilo e vai falar, puta, olha, tem um negócio legal aqui. É, eu até, até pro pequeno empreendedor aqui que tá com algum problema, cara, se você tá com algum problema e você pensa minimamente como pode ser resolvido, se você jogar no Google, você acha uma empresa, você acha um site, você acha um sistema. Porque hoje, realmente, é muito difícil. Você fala assim, cara, tenho esse problema específico. É muito difícil ninguém ter pensado nessa solução, porque provavelmente não é só você que tem esse problema. Eu acho que o negócio do problema, o maior problema é a definição do problema. É. Porque às vezes você pensa que seu problema é desse tamanho, aí você fala, ah, essa é a minha dor. Você tem certeza? E aí quando você vai começando a picar, você tem que resolver esse pedacinho pra resolver todo o resto. Então a definição do seu problema tem que ser muito clara. O que você tá procurando? E aí você vai conseguir achar alguma coisa. Engraçado, né? Porque às vezes o cara tá com um problema na ponta final, né? Sei lá, ah, eu não vendo. Aí o cara fala assim, pô, se eu não vendo é porque o meu vendedor não tá conseguindo vender. Mas às vezes, cara, o problema tá lá no começo, lá, porque o CTA inicial tá qualificando o lead errado, que não tá filtrando bem, que não tá entrando no fluxo certo, que o vendedor não tá conseguindo ligar direito porque não é um bom cliente. Realmente tem a visão do todo. Então quando a gente, a equipe técnica que me ajuda, quando a gente tenta definir os problemas, a gente já teve muito problema com isso, de vir em um negócio mirabolante e a gente falar, tá, esse é o seu problema, vamos tentar solucionar. Na verdade não é, e aí você se mata tentando procurar aquilo, mas é muito grande. Então na verdade você começa a quebrar em pequenos pedaços e aí você vai conseguir achar alguma coisa. E aí você vai pro ecossistema, cara. O ecossistema sempre ou vai te achar a solução ou vai tentar te ajudar. Tem problema que tudo bem, é muito complexo, mas aí você vai pra um laboratório de deep tech, alguma coisa assim, você vai ter IPHDs, você vai ter a galera que tá pesquisando, tudo bem que não é uma tecnologia ou alguma coisa mega desenvolvida, mas que alguém vai tentar pelo menos fazer você entender, existe, cara. Cara, imagino, você falando assim que é uma área que resolve muitos problemas, eu imagino que seja uma área que tenha que ter pessoas de mentes muito pensantes e mentes muito elásticas, vamos dizer assim, dentro dessa squad, dessa BU, né, dentro da empresa. Você sente dificuldade, cara, em contratar pessoas que são, que pensam de forma inteligente e de resolvedura dos problemas? Cara, você sempre tem que moldar, né, sempre vai faltar alguma coisa. Então, ou a pessoa é mega disruptiva e aí ela não entende o seu business principal. Ela não consegue aterrissar, né. Ela não consegue aterrissar, então ela não entende a empresa, tá sempre vindo com um monte de ideia, mas às vezes você tem que parar e entender. Então isso você tem que ensinar, não tem jeito. Às vezes você pega alguém de fora que já tá engessado daquele jeito e tal, se você der uma ajuda e mostrar um pouco o que acontece, a pessoa vai mudar. Mas disruptivo hoje tem bastante. A pessoa que entrega é diferente, cara. Porque não adianta você ter uma puta de uma ideia e depois você não saber entregar. O entregar que é o complicado do negócio, cara. A gente já teve esse questionamento aqui no grupo que... Algumas pessoas já passaram aqui com o disruptivo, que a gente chama que é a ideia que não dá pra executar. Que é o cara que chega e fala assim, pô, Tiago, seria animal, cara, já sei, cara. Vamos pegar um ônibus espacial e vamos fazer um vídeo seu indo pra Lua. É tipo assim, pô, cara, essa ideia é fácil de dar. Eu posso dar 10 ideias dessa. Só que é impossível de executar. Qual que é a ideia do disruptivo que dá pra executar? Um exemplo claro disso, que uma vez a gente ia fazer um evento e aí a gente ia fazer uma concorrência de agências, né, pra fazer esse nosso evento. E aí uma das agências, ela colocou assim, tipo, o Warren Buffett. Ah, cara, a gente vai colocar pra palestrar aqui o Warren Buffett, o Ray Dalio, o Howard Marks. Só que era a quinta agência que já tinha falado com o Tiago. Tinha que fosse assim, tá, gente, esquece. Só um minuto, é. Vocês falaram com o Warren Buffett, falaram com o escritório, mostra pra mim o e-mail. Ah, a gente não tentou ainda. Então, gente, não dá essa ideia. Porque não dá. Esse cara tá com 92 anos, você não é possível falar com ele, entendeu? Ele não vai vir pra cá. 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 Mas é isso. É fazer a pessoa ter a ideia e ter o link com a empresa. Então, hoje, o que a gente faz? A gente define algum problema na empresa, né, a lista de problemas, de dores. E, cara, aí a gente vai pro mercado e o mercado vai vir com um bilhão de ideias e você tem que saber filtrar essas ideias, cara. Porque vai vir alguém e fala, olha, todo mundo vem, quando você vai procurar algum problema em inovação aberta, ou você vai procurar uma startup, fazer um fundo de investimento, todo mundo vira pra você e fala, cara, eu tenho a solução pro teu problema. A gente tem o nosso fundo de investimento. Cara, o que eu vejo de empresa que fala, não, a gente é diferenciado. Por quê? Todo mundo é diferente, né? Todo mundo é diferente, cara. Mas o que você faz de diferente? Não, porque a gente faz isso, isso e aquilo. Legal. Legal. Eu vi 200 startups que faziam a mesma coisa que você, cara. Por que você? É, sabe o que eu acho que é o problema, cara? Que é uma das coisas que eu acho que eu tenho um pouco e isso me trouxe no lugar que eu tô hoje, não pelos meus hard skills, mas que é o senso crítico. Eu acho que às vezes tem muita ideia sem senso crítico. O cara solta as ideias e ele acha que ele tá sendo genial, mas se ele colocasse uma pitada de senso crítico nisso, ele ia falar, cara... Não pode, né? Pô, isso aqui é uma merda, entendeu? Isso aqui não é diferente. Isso daqui não resolve problema nenhum. Isso daqui vai... Eu vou soar um maluco na hora que eu falar isso pro cara, entendeu? Então eu acho meio esquisito. Pensando nisso, quando que ideia tem valor? Ideias tem valor? Tem um monte de gente que manda... Eu vou começar a mandar o WhatsApp do Tiago pras pessoas, porque as pessoas que vêm me falam assim, cara, eu preciso falar com o Tiago, eu tenho uma ideia. Tenho uma ideia, né? Cara, quando a ideia tem valor. Eu acho que a ideia tem valor quando você consegue mensurar qualquer coisa. Tá. Então hoje todas as ideias que a gente tem na empresa, quando eu vou fazer, porque eu tenho um budget, né? Normal, como qualquer departamento, o pessoal vem me pedir dinheiro pra resolver. Puta, agora eu tive uma ideia aqui pra resolver uma dor e tal. Vem. Falo, vou, mas... MVPzinha. MVPzinha. E você tem que me provar, você tem que me fazer um business plan aqui básico. Então eu não vou, falo pro cara, olha, você tem que calcular tudo. Não, mas qual que é o ganho disso? E aí eu acho que o ganho da inovação, ele não pode ser um ganho muito financeiro. Tem que ser um negócio de valor. O que você vai ganhar? Cara, você vai ganhar, às vezes... Às vezes você vai ter um impacto no INPS da empresa. Todo mundo vai ficar feliz com o negócio. Você vai gastar, sei lá, meio milhão. Se você for apresentar isso pro seu CFO, ele vai falar, de jeito nenhum. Nem ferrando, exato. Nem a pau, a gente não vai fazer. Você vai pro cara do RH, ele vai falar, a gente vai fazer isso agora. É. Então eu acho que toda ideia, você tem que achar alguma forma de você mensurar. Se você não mensurar o impacto dela, é porque ela não tem valor. Isso aí é muito bom, cara, saber falar a linguagem certa. Eu já falei isso aí pra você, cara. Dependendo do executivo, até no grupo primo, dependendo do executivo que a gente fala, tem que falar a linguagem diferente. Um é viaja de INPS, outro é custo, outro é tipo assim, ganho, outro é projeção, outro é visão de 10 anos. É que no momento dessa empresa, todos visam muito ainda o ganho financeiro. Né? Dificilmente. Porque, por exemplo, eu sou um cara que, até pela formação em publicitário, eu acredito muito no poder da marca pras coisas, né? E que ela diminui um pouco, se você fizer uma marca forte, ela vai diminuir o seu esforço de venda, né? Você tem que ficar se matando pra vender alguma coisa. Só que faltam uns anos pra isso, né? É, e eu vejo que talvez uma BU ou outra aqui já esteja pronta pra ir pra um pouco mais pra esse caminho, de, cara, montar um projeto de marca, entender mais, revisitar tudo, revisitar produto, revisitar preço, revisitar comunicação, revisitar quem são as figuras que vão representar essa marca, não sei o quê. Mas eu não consegui emplacar isso ainda, porque na hora que eu falo assim, não, o cara vai cobrar 150 mil reais pra fazer esse projeto de brand, os caras nem ferrando. Nem ferrando que eu vou tirar 150 mil reais. Eu acho que tudo depende do que você quer com isso, cara. Então, a gente teve uma discussão esses tempos atrás aí na empresa de valuation. Então, pô, tudo isso, o que que impacta o valuation de verdade? Então, botamos um monte de consultoria pra explicar e tal, pra fazer pesquisa e tal. Então, você tem o lado financeiro, você tem o lado não financeiro, cara. Então, se você pegar as empresas hoje de luxo, por exemplo, que tem um valuation mais alto, elas têm uma parte de sustentabilidade muito forte, elas têm uma parte de sustentabilidade uma parte de inovação muito forte, de E&I muito forte, cara. Isso você consegue... Senso de exclusividade. Isso você consegue mensurar no papel ali na continha? Não consegue, cara. Isso é ganho, isso não dá. Então, a forma de apresentar o valor é também... Tem que ser aliada com o que você quer pra empresa, cara. E aí, eu acho que é muito no longo prazo, cara. Porque você pode ter um puto de um brand forte, por exemplo, e aí o seu valuation não vale nada e você não vende muito produto. Então, cara, no final, o que que você tem? Você tem um ativo ali que você não consegue transformar em muita coisa. Agora, o que que vai de mão dada ali com o seu financeiro básico pra você ter um valuation maior que vai te ajudar? Cara, se você for pensar na parte de sustentabilidade hoje, você tem os impactos básicos dos KPIs, redução de carbono, de emissão de carbono e tudo mais. Mas e fora isso? E a parte de inclusão social, tudo isso conta com sustentabilidade, mas tem um ganho, tem um valor diferenciado. Então, o que você falou é saber explicar isso pra cada uma das pessoas, pra que elas vejam o valor em tudo isso. Eu acho que jogando tudo isso, você consegue ter um bolo bom. Você chega pro RH e fala assim, não, cara, é porque o financeiro disso vai empurrar. Pro RH não vai significar nada. Aí você fala assim, cara, o que que tem a ver isso? Primos, dia 19 de outubro teremos o maior evento de educação financeira do mundo, tá? O FINDAY 2024 será para 30 mil pessoas, terá mais ou menos aí 12 horas de conteúdo, muita gente legal. Teremos Thiago Negro, Bruno Perini, Cris Junqueira, Guilherme Bentimol, Clóvis de Barros e vários outros convidados. Garanta o seu ingresso agora, corre porque o evento já é dia 19 de outubro, tá? Vou deixar o link aqui no QR Code e também na descrição do episódio. Ah, e se você quiser acompanhar informações do evento, vou deixar aqui o Instagram, FINDAY, underline, Grupo Primo, tá bom? Para você acompanhar tudo o que está acontecendo sobre o evento, tirar suas dúvidas e tudo mais.